A Fender anunciou o lançamento da guitarra Signature de Joe Bonamassa, baseada na NoCaster do guitarrista, a preferida da coleção DM. Os captadores, réplicas dessa guitarra, são um NoCaster na ponte e um Puff do braço, fabricados pela Semordanka. O da ponte, quando combinado com o do braço, fica fora de fase, como a guitarra original. Serão fabricadas apenas 100 guitarras dessas, ao preço de 8.500 dólares, e você pode comprar no site da Fender, lá nos Estados Unidos. Dentre os modelos que nós temos, eu indicaria o Vintage Plus na ponte e o Custom 55 no braço. Mas, se você quiser, como a gente sabe que o NoCaster é feito em Único 3, podemos fazer a réplica exata desse captador por encomenda para você. E aí, o que você achou desse lançamento da Fender?